Esta questão da prestação de contas, ela está sendo um ponto muito delicado para todos os políticos. Não só pelas contas rejeitadas, mas pela dificuldade de interpretação de como deve ocorrer esta prestação de contas. Tivemos problemas com doações de diretórios municipais para candidatos, doações que, embora fosse permitida a doação de um diretório municipal para determinado candidato, necessária abertura de conta específica do partido. Por exemplo, o partido de Brasília abriu uma conta bancária específica para poder doar para candidato. Também com relação à questão da doação de empresas para candidatos, hoje só é permitido a doação daquele produto que a empresa explora. Então, uma empresa que vende sabão não vai poder dar dinheiro para o candidato. Já há bastante tempo sendo debatida pelos candidatos e é a possibilidade de fazer despesas pequenas, por exemplo, pedágios, gasolina, com dinheiro em espécie. O tribunal já há algum tempo resistiu a essa questão, achou que toda a despesa deveria ser de cheque da conta bancária específica, mas agora nessa resolução que trata sobre propaganda eleitoral, permitiu a realização de gastos em até 300 reais por despesa, até o volume de 5 mil reais por candidato. Agora, um conselho que eu dou a vocês. Sempre que possível, cheque da conta bancária. O que a justiça eleitoral busca com isso tudo? Ela busca a transparência. Eu gostaria de salientar que todo candidato, todo candidato, necessita prestar contas até o dia 6 de novembro, primeiro turno. E aqueles que foram para o segundo turno, depois terão mais um mês após a eleição do segundo turno. Por isso que eu volto a salientar aos companheiros. É necessário um contador, é necessário um advogado e é necessário um técnico informático. Nós, aqui da Nacional, vamos tentar irradiar isso para todo o Brasil, para as nossas cidades, os nossos estados, de forma que se vocês tiverem algum problema, a gente possa rapidamente solucionar isso. E sempre lembrando que com relação à questão técnica de prestação de contas, de contabilidade, muitas vezes o que é feito não pode ser refeito. Muitas vezes a falta de algum elemento não pode permitir que o candidato dê o próximo passo e não pode, depois, lá na prestação de contas, ser refeito. Então, cuidado com isso.